Em um momento histórico para o Judiciário, este ano, pela primeira vez, mulheres assumiram cargos importantes e de alta responsabilidade no Tribunal de Justiça do Estado, onde vão atuar por dois anos. Com imensa satisfação, inclusive com dó de orgulho por minha participação nesse processo, que pela primeira vez, duas magistradas integrarão a administração desse tribunal. A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira tomou posse como Corregedora-Geral de Justiça. Assim como eu sou a primeira na Corregedoria, a desembargadora Maria Isabel é a primeira também na segunda vice-presidência. Porque antes, na administração do tribunal, nesses anos todos, só uma mulher tinha participado da administração, a desembargadora Elis Helena Esquifino Robles, que foi terceira vice-presidência. Nós podemos dizer que há pouco é que a mulher ingressou na magistratura, a primeira delas foi a Maria Berenice Dias, a desembargadora, e para nós é motivo de muita satisfação. A desembargadora nasceu em Pelotas, se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1981, foi pretora na comarca de Santa Cruz do Sul, assumiu o cargo de juíza em 1986, em Santa Rosa. Jurisdicionou nas comarcas de Campinas das Missões, Espumoso, São Jerônimo e Porto Alegre. Já havia atuado como juíza corrigedora por quatro anos. Agora, como corrigedora geral, ela busca trabalhar próxima aos servidores do Judiciário Gaúcho. Me sinto prestigiada e realmente, creio que, independente da questão de gênero, ocupar a Corregedoria Geral da Justiça é motivo de orgulho, de satisfação para todos nós, todos os julgadores. Natural de Porto Alegre, a desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza é formada em direito há 38 anos. Foi promotora de justiça nas comarcas de Alvorada, Esteio e na capital. Promotora corrigedora e promotora assessora da Procuradoria Geral da Justiça, atuou na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Foi nomeada juíza de alçada em 1994 e desembargadora oito anos depois. E este ano foi eleita a segunda vice-presidente do TJ. O número hoje já é significativo de mulheres aqui no tribunal, igual falou na magistratura, de modo que esse é o caminho normal. Na Assembleia, outra mulher representa um marco na história do legislativo estadual. A deputada Silvana Kovati, que vem de uma trajetória de 23 anos na política, é a primeira mulher a assumir a presidência do parlamento gaúcho. É um grande desafio, sim. É uma grande responsabilidade, porque aqui respondo por 55 deputados, numa casa democrática, numa casa que temos diversidades e opiniões diferentes. Mas tenho certeza que, e acredito muito na força, na coragem que nós mulheres temos, e na praticidade, termos atitudes e fazer com que as coisas andem com muita naturalidade dentro da lei, dentro dos critérios que temos aqui. E é um desafio, mas é um desafio que eu tenho certeza que nós vamos cumprir na altura que os gaúchos esperam da gente. No Piratini, a primeira-dama Maria Helena Sartori é também secretária do Gabinete de Políticas Sociais. Professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e formada em Filosofia e pós-graduada em História, foi deputada por dois mandatos e se destacou como a primeira mulher a exercer os cargos de líder do governo no parlamento em 2006 e presidente da Comissão da Agricultura. É algo assim que nós mulheres precisamos, sim, lembrar nesse 8 de março que nós temos que continuar lutando, cada vez conquistando mais espaços.